Portanto, a primeira K7 já foi testada com sucesso. Está na hora de irmos à segunda K7. E para não dificultar muita coisa, vamos logo por ordem. Temos o Firefly. Até está rebobinado, mas a técnica é sempre ajustar a fita ao gravador. Portanto, apesar de ser uma fotocópia, tem instruções. E até tem instruções. Opa! Vamos dar-lhe assim. Isto tem mesmo instruções como raio. Portanto, Firefly. Vamos lá testar este. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.